Fala galera, Laerte Viana na área. Rapidinho, antes do vídeo, um recado bem rápido. Amanhã, nesse sabadão, 8 de julho, a partir das 23 horas, faremos uma live aqui no canal para acompanharmos ao vivo, em tempo real, o que acontece de melhor no card principal do UFC 290. Alexandre Pantoja disputando o cinturão peso mosca contra Berna Moreno. A chance do Brasil voltar a ter um campeão na organização. Alexandre Volkanovski e Ayr Rodrigues, o card está bem interessante, por volta das 23 horas. Conto com a companhia de todos vocês aqui ao vivo no meu canal, então já apertem no botãozinho aqui para se inscrever e ativar as notificações, ativar o sininho para receber as notificações. Assim que a live começar, já ativa aí para não perder nada e a gente acompanhar essa junto, beleza? Deixa o like no vídeo porque dá aquela moral de sempre, não custa nada, só clicar na mãozinha. E agora sim, vamos para o vídeo. Quando George St. Pierre anunciou sua aposentadoria do MMA em 2013, em novembro daquele ano, quando venceu o Johnny Hendricks, eu me lembro bem que pouca gente colocava fé de que a decisão seria permanente, porque na época a idade era baixa, tinha só 32 anos, geralmente é uma fase que o atleta se encontra no auge e ele estava atuando no mais alto nível. Se saiu de cena como campeão dos meio médios, então aquilo naturalmente deu um pingo de esperança de que o veríamos em ação novamente. Quatro anos depois, isso até aconteceu, mas foi um suspiro singular. Ele voltou em 2017 para aumentar o seu legado e se tornar campeão peso médio, divisão de cima, ao finalizar o Michael Bisping, numa jogada inteligentíssima, pois seu retorno foi escolhido a dedo contra um dos campeões mais improváveis da história do teammate. Tanto que pouco depois, quando teria que enfrentar Robert Whitaker, que se tornou campeão interino, George St. Pierre simplesmente saiu de cena, falou que não queria mais, decisão inteligente, e óbvio que não foi por medo ou alguma coisa do tipo. É porque o cara simplesmente perdeu a chama que tinha dentro dele. Já falou em diversas declarações que não gostava, pelo contrário, que ele odiava lutar, que o que ele gostava mesmo era o que a luta, esse mundo das artes marciais proporcionava para ele, a sensação diferente de sair com o braço levantado. É até meio paradoxal o cara não gostar de lutar, falar isso publicamente, mesmo assim, se tornar um dos maiores da história da modalidade, o que comprova o quão obcecado e disciplinado era esse cara. Teve que domar os próprios demônios para construir uma trajetória tão brilhante. Isso é coisa de gênio, poucos fazem, mas ao mesmo tempo é extremamente desgastante. Chega uma hora que você não está mais afim de encarar o desafio, e para lutadores assim, o segundo lugar não serve. É ser o primeiro ou não ser nada, e Jaspi escolheu se ausentar. Durante os últimos anos ele até flertou com a possibilidade de lutar karatê, e até no boxe entre veteranos, uma modalidade que tem ganhado cada vez mais força para atletas, já com uma idade avançada, que já estão em uma outra fase, que deixaram o MMA, que deixaram o UFC, as grandes organizações, mas nenhum desses dois planos saíram do papel. E aí agora, em pleno 2023, quando achávamos que ver George St. Pierre em ação seria algo apenas da nossa memória, veio a grande surpresa. Ontem ele estava participando da cerimônia do Hall da Fama do UFC, e anunciou que vai estar em ação. O ex-campeão dos meio-médios lutará no dia 14 de dezembro, no UFC Fight Pass Invasion 6, um torneio de jiu-jitsu sem kimono promovido pela organização. Para quem ainda não está por dentro, esse torneio de submissão, jiu-jitsu sem kimono, vem ganhando cada vez mais força na mídia, entre os fãs, dentro da organização. É uma opção muito atraente para os atletas, inclusive financeiramente, se manterem ativos. Muitas estrelas da arte suave do UFC competem por lá. Na semana passada, nosso querido Glover Teixeira venceu o Anthony Smith na modalidade, e até o Charles do Bronx disse a G Fight, que também quer se testar na competição. Jaspi ainda não tem um oponente definido, mas algumas sugestões, algumas teorias, já começaram a pipocar nas redes sociais, como, por exemplo, a chance dele enfrentar Habib Nurmagomedov, que recentemente apareceu também bem mais magro do que estava, e disse que está se preparando para um possível novo desafio. E se não rolar o russo, que tal Demi Amaya, que está se mantendo ativo em competições de submissão? Seria algo histórico, papo de ter que pagar dois ingressos de uma vez só para ver duas lenas se enfrentando. E já que é para sonhar alto, por que não contra o próprio Charles, que disse que gostaria de lutar, e é claro que não vai entrar para pegar qualquer um. O brasileiro entra ali na faixa de 83, 84 quilos em off, excepto o George St. Pierre deve ter um pouquinho mais que isso, mas não seria muito sacrifício perder. Pô, já imaginou o George St. Pierre versus Charles Dubron que no submissão seria uma das lutas mais aguardadas e comentadas da história desse esporte? Não custa sonhar. Ah, e só para registrar, vale lembrar que o Just P já competiu no submissão. Em 2005, ele participou do Mundial da DCC, torneio mais importante da modalidade, e até venceu uma luta por pontos, mas depois foi finalizado por um armlock voador pelo brasileiro Léo Santos, que também teve passagem pelo UFC. Enfim, vídeo bem rápido, mais direto a ponto aqui para trazer essa novidade a respeito de George St. Pierre. Vai participar do torneio de submissão, 14 de dezembro, torneio do UFC, e eu quero saber o que vocês acharam do retorno. Não foi no MMA, que é o que gostaríamos, né? Se bem que a essa altura já perdeu o time, já passou aquela grande curiosidade de como ele sairia, mas ainda assim o veremos em ação novamente nos esportes de combate. Sempre interessante ver um cara desse porte, desse status voltando ativa. O que vocês acharam e quem seria um bom oponente? Habib, Demi Amaya, Charles, algum outro nome? Coloquem as opções aqui embaixo, quero saber o que acharam da novidade. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, que ajuda demais no engajamento, se inscrever e ativar o sininho, porque sabadão agora, durante a live, durante o card principal do UFC 1090, live aqui no meu canal, para acompanharmos, para a gente debater esse card tão aguardado, então eu conto muito com a presença e com o apoio de todos vocês. A gente se vê amanhã, ao vivo, a partir das 23 horas. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho